Fala ai galera! Beleza? Estou de volta em The Last Blade. Vamos dessa vez fazer final com mais um personagem, é lógico, né? Vamos lá jogar com o... Amano! Amano! Eu vou jogar com ele no modo Speed, porque ele é um personagem que eu não gosto de jogar com ele não. Então vamos jogar no Speed, que ele fica melhor para combar. Vamos lá! Lembrando que você está inscrito no canal, se inscreve para dar uma força. E vamo que vamo, manos! Eu não vou jogar... Shinkenshou! Shinkenshou! Ah, caramba! Vem, 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 vem! Vem, Caed, vem! Vem, Caed, vem! Beleza, maravilha! Cara, a luta de roupa de banho, velho! É, maluco, aqui embaixo. Eu vou ver se você estoura essa Barra do Speed aqui quando eu consigo. Vai um monte de toque pra baixo. O caidinho não vai deixar Ele vai até me batendo aqui Ah, vai tomar Vai Um especialzinho Aqui ele vai fazer um especialzinho, mas é a versão normal Mais fraca Não é igual na versão Power Cara, eu odeio essas caidinhas Que ele dá, mano, nossa, muito chato Você não tem que fazer um especial Ah, agora saiu, né Eu não vou perder, fiquei com graça aqui Olha essas caidinhas que ele dá, mano Me dá uma agonia, mano, me dá uma agonia Que você fica praticamente ali Você fica vulnerável, né Desta vez com um X, hein Que beleza, hein Shinkenshou Olha, mano, dá uma raiva, velho Deve ter essas caidinhas que me dá Tem que pular com Ué, não parece que tá no speed Eu não tô conseguindo combar É que eu passo a combar com ele Realmente é bem ruim, viu, mano Cara, é muito ruim ativar a barrinha de speed aqui, mano Cara, eu sei que eu dou uns toquinhos pra baixo, cara Agora quem não quer ativar Não vou ativar agora também Por que tá acabando o round Porra, todo golpe que ele faz ele dá essa caidinha, mano Me dá uma agonia Vamos girar, é, mano Eu vou perder Não ganha muito tempo, também não Tá pra lá, mano Não sai a barrinha de speed Pensado que no No pratica, né Eu consigo fazer Eu dei uma praticada antes pra ver, né Qual a versão que ela é melhor Ele é melhor no speed ou no power No pratica eu consigo estourar Aqui no Ai, ai Que merda essas caidinhas que ele dá, mano Me deixa agoniado, velho Tudo que ele faz ele dá Uma desequilibrada, velho Opa, merda Tá dando pra ganhar, beleza Não vou nem pular, porque é uma miséria se eu pular Ô, louco, não pegou? Como assim, cara? Você não acertar o pulo, meu amigo Você se lasca Ah, meu Deus Toma, vou ficar esperto E aí Você não tem um caminho Umsmith É claro O cav� A A A A A A A A Tudo o que os caras fazem é desequilíbrio, mano, dá uma agonia. Tem como bater no chão, que eu não sei como é que faz, mano. Opa, o véi, o véi, o que é isso? Maravilha, maravilha. Ah, eu bato, só que aí parece que o botão trava. É incrível como eu não consigo estourar a barrinha de speed aqui jogando contra a máquina, cara, é incrível. Ah, tá bom. Legal que a fala é realmente relacionada ao personagem que a gente enfrentou, né? Não é um bagulho aleatório que ele fala. Não é um bagulho aleatório que ele fala. Amano Hyô, Tai, Wasizuka Keiichiro. Vága eukuteo habamu mono, Youshoshasenu! Shin Ken Shou, Shin Ken Shou, Hadjimei. Esse cara não é brincadeira não, mano. Aro! Sola, 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 sola! Hã, 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 Beleza, beleza. Ah, cara. Vai de novo, vai de novo. Os cachorros estão vindo de fundo aí, né? É do jogo. Ah! Amano Hyo. Tai, Ichiho Akari. Akari. Shinkensho. Hajime. Uh! 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 e está muito claro para pegar três hits no convo dá para fazer eu insisto em fazer esse chute com o chute forte eu preciso especializar para quando ela vem 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 não é louco Caraca! . . . . ... Caraca! . . . Não acabou? . 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 Amano Hyo Amano Hyo Tai Si Kho Minha T慎 Timo Esse bagulho aqui é como se fosse um contra-golpo, tá ligado? Oxi, mano. Nossa, velho. Tô louco, ô louco, ô louco, o boneco do caramba. Negócio, assim, sua foice, né? Sua arma, mas que porra é essa? Esse é o pulo, filha? Você é punido? Sim, torna. Não, não. Sim, não. Sim, não. Por que não saiu o golpe? Oh, que porra é essa? Já era, já era. Dá trabalho para outro. ... A Bell yu... O Tiro... ... ... ... Nukenshuo Que louco! Beleza! Ô, louco! Caraca! Shinkenshou,始mem! Ô, louco! Ai, que isso! Aaaaaaah! Ah, mano... O dano especial não sai... Saiu não... Caraca! Tem um trabalho, hein? Oh, tá de novo Caraca Eu vou perder Que tonto, mano, caraca Vai dar um especial pra eu ficar pulando Ai, eu tô pulando Que isso, cara Essa aqui já era pra mim Já era Caraca Tá bom, tá bom Eu vou pegar o Amano no Power, cara Porque aqui no Speed não tá me ajudando muito também, não Eu pausei, tem que pegar, continue Pegar no Power, vai Não tá muito bom jogar com ele, tá? Não, tá Mas é só uma pavada, machucos, hein? No Power, a gente vai mais na ciota, né? Só dando umas paladinhas de boa Tá certinho, Jô Tô fazendo um especial, logo não sai, velho Caraca, velho O que é isso? Bora, saiu Nem era isso, nem era isso Mas ganhei, porra, deu trabalho, hein? Deu trabalho esse boneco aí, caraca O que é isso? Agora, laço, hein? Fazer milagre com o Amano aqui, que olha Vai dar ruim, vai dar ruim Nossa, velho Ah, cara Não dá Esse Amano, ele é muito ruim, cara, que é isso? Quebra esse boneco, essas desequilibradas que ele dá, tá? É pra ganhar, é só acertar o pulo, pelo menos, né? Ah, louco Olha só Nossa Nossa, é que cagado que eu ganhei, é que cagado Nossa, você consegue combate o pulo, junto com o soco, com a maioria dos personagens, sabe? Tá bom, nós ganhamos Ah, é o que é isso? E aí, eu vou ver... ABA-O-HYO! E aí, eu vou ver... E agora? E agora? Kagami! Eita! A liveada! Nossa! Que isso, cara? É muito live que vai, mano! Olha a demora com a mana para dar uma paulada! Nossa senhora, ele é muito... Beleza! A gente pega também as pauladas dele e arranca, ó! Um life do caramba, né? Mas... É daquele jeito, né? Nossa! Que já era, que já era, mano! Nossa, mano! Que ridículo, cara! Isso da mana, velho! Eita! 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 Terrível, cara! Que bonequinho ruim essa mana, hein? Vamo lá! Pegar no speed mesmo que é melhor, viu? Olha! Especial assim... Tei但是... ater balaco em acosão. Env Prepaken cushion. Para acabar, Vamo lá. Está muito chegando! Que bonequinho vemos em conflitos de challenged premier. Que bonequinho fazia honra, mas fa stands console. Que bonequinho, vamos para você本当 um show. o que é isso cara mano olha as espadadas desse canal caramba começou eu dou o pulo alto não vai cara nossa mano eu perdi um round a toa velho caramba oh não pega cara nossa senhora ah quem se pegou ae ganhamos porra ae 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 na ae é é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fui. 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 Fui.